Oi, oi, oi! Bora arrumar a geladeira comigo? Neste vídeo eu vou te mostrar a realidade, como tá a minha geladeira. A gente comprou coisa no final de semana, né? E acabou acumulando e tá ali. E também pra dar tempo de eu atender as crianças, atender a casa, foi ficando ali. O Rafael foi guardando, ficou por ali. Então hoje eu vou fazer a limpeza e organização da geladeira. Não é aquela limpeza de tirar tudo e lavar todas as peças dela. É a limpeza pra manutenção. Essa limpeza mais pesada de tirar a gaveta, lavar, higienizar todas as prateleiras. Eu faço conforme orientação aqui no meu cronograma de limpeza, que já tem a data certinha. Mas fazendo essa manutenção a gente evita que fique tudo muito mais bagunçado. E acumule, né? Grude mais fácil a sujeira. Então a gente vai fazendo essa organização e essa limpeza de manutenção. E tem dica maravilhosa como você vai liberar espaço e otimizar muito mais fácil a tua geladeira. Vem e fica comigo até o final do vídeo, lindona. Bora mostrar a realidade da geladeira, né? Porque a gente vê aqueles vídeos que as pessoas mostram que já tá tudo arrumado, tudo bonito, nem tá bagunçado. Ó, tem sacola que eu não gosto de colocar sacola na geladeira. Tem kit de festa que as crianças foram no aniversário e ficou ali cada um com o seu, porque se mexe, se faltar uma bala naquele saquinho ali de cada um, já sabe. Quem tem criança sabe que briga, né? Essas bebidas aqui pra levar na lancheira o Rafael comprou aqui, mas eu já tenho um suporte organizador próprio pra ele. Então otimiza mais o espaço na geladeira. Ovo que a gente comprou ontem eu vou colocar no suporte que tá aqui atrás, ó, tá vazio. Deixa eu tirar esse pote. Ó, o meu suporte de ovos ele fica aqui. Esse aqui é ótimo porque ele é empilhável, então se você comprar mais um dele, cabe em cima e foi bem baratinho. E a gente comprou ovo, deixou ali e eu já falei, ó, deixa que eu vou colocar no suporte amanhã que eu vou organizar a geladeira. Iogurte, tapioca, tem esse pote aqui com frango desfiado, que eu vou otimizar, ele tá muito grande e vou colocar num pote menor. Vou dar uma boa organizada por aqui. Vou começar tirando tudo pra liberar espaço. Vamos lá? Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se o pessoal gosta ou não de arrumar, de limpar a geladeira. Gente, foi, olha, é 90% do pessoal falando que não gosta, que odeia, que gosta de ver limpo e arrumado, mas não gosta de arrumar a geladeira. Me conta aqui nos comentários, deixa aqui pra mim, vamos ver se vai ser a mesma resposta do pessoal lá do Instagram. Se você gosta de organizar a geladeira ou também você se enrola e sofre, vai deixando pra depois. Aqui eu vou tirando tudo, que daí eu consigo, eu tô apoiando aqui em cima da mesa, que eu consigo organizar melhor. Vou dar uma olhada em alguns produtos que tá com data de validade, pra ver se tem alguma coisa pra tirar. Esses potinhos que eu tenho aqui são sobras de arroz e de feijão, que a gente vai utilizar já no almoço, então já vai diminuir. Leite de saquinho, eu gosto de comprar pra fazer iogurte natural, tem receita também lá no meu perfil do Instagram. A importância de você ir fazendo a limpeza da manutenção, que aí vai chegar aquele final de mês, não vai tá tudo lotado e suja a geladeira. Esse pozinho aqui, ó, com bicarbonato, tem duas colheres de bicarbonato, eu vou renovar porque ele, ó, perceba que ele já tá bem úmido. O potinho com bicarbonato na geladeira, ele vai absorver mal odores, então eu sempre deixo um potinho com bicarbonato, daí nesse dia de manutenção eu olho, se ele tiver úmido, dessa forma eu faço a troca. Então ele vai absorver a umidade também, equilibrar o pH da geladeira e vai remover mal odores, tá? Se coloca alguma coisa ali, esquece que tá aberto, ó, ele remove tudinho. Então hoje eu vou fazer a troca do potinho de bicarbonato. Tirei todo da prateleira, agora eu vou vir com um paninho com álcool, álcool puro. Se você gosta de finalizar e deixar aquele aroma gostoso, no teu borrifador de álcool, você pode colocar algumas gotinhas de essência de baunilha. A gente chama de álcool de baunilha. Ele limpa a geladeira, remove odores e deixa esse perfuminho, sabe, aquele fundo gostoso de baunilha? Coloca duas gotinhas só pra não ficar enjoativo. Fica bem gostoso, aromatizado a geladeira e limpo. Então eu gosto sempre também de utilizar essa misturinha, né, que a gente chama de álcool de baunilha. Ele é bem cheiroso, bem gostoso pra deixar na geladeira. Uma dica é você fazer a limpeza da geladeira sempre no final do mês, né, se você faz compra no mês, antes de fazer a compra. Assim vai tá vazia, menos coisa pra tirar e muito mais rápido pra você fazer essa limpeza. Aqui eu vou utilizar uma folhinha daqueles paninhos semidescartáveis, eu gosto bastante dele. E aqui no borrifador já tem o álcool de baunilha. Tô passando por toda a geladeira pra deixar bem limpinho. E uma vez a cada três meses eu tiro todas as peças e lavo inteira, lavo a cesta, lavo as prateleiras. Vou tirar o meu dispenser aqui pra encher de água também, que já tava vazio. Esse é o dispenser que faz gelo, desse modelo da minha geladeira. Você já respondeu aí nos comentários se você gosta ou não de limpar a geladeira? Acho que depois desse vídeo você vai ver como é mais prático e vai começar a gostar. Eu gosto de fazer essas limpezas de manutenção, porque aí chega no final do mês, não tá aquilo muito lotado, muita sujeira, coisa derramada, sabe? E se caiu alguma coisinha ali durante a semana, eu já passo esse paninho e limpo. Essa prateleira aqui, como ela é pequenininha e mais fácil pra tirar e tá com sujo ali com uma gotinha de feijão, eu vou desencaixar ela e vou borrifar a minha misturinha e vou passar o paninho. Depois eu venho só e encaixo, eu quero te mostrar como é fácil. Essas minhas prateleiras aqui são de vidro. Se você quiser, eu vou deixar aqui na legenda o modelo da minha geladeira. É a Brastemp, aquela de by side, são duas portas em cima e o freezer é embaixo. Eu acho bem prático assim com o freezer embaixo, eu acho que otimiza bem mais o espaço da geladeira. Vou organizar os ovos. Esse organizador, eu gosto bastante dele, ele é empilhável, então cabe um outro em cima, né? Quero ver se eu compro mais um, porque aqui a gente consome bastante ovo e fica muito bem organizadinho na geladeira. Muito importante guardar o ovo na geladeira, não deixar ele na porta, porque na porta oscila muito a temperatura, fica esse abre e fecha, perde temperatura, fica abre, esquenta, gela, esquenta, gela. E fácil demais pra estragar os ovos. Então você coloca dentro na geladeira, lá na prateleira. E aqui, ó, ele tem que colocar nessa posição assim, deitadinho. Porque depois eu vou te mostrar que quando você pega um ovo, ele corre o outro, sabe? Então fica bem mais fácil. Sempre não precisa você ficar puxando o ovo. Quando você puxa ali o da frente, o de trás já corre. Ele tem um degradêzinho assim, bem bacana. Aqui cabem 18 ovos. Esse foi meu primeiro organizador. Vou deixar o link também aqui pra você, na legenda, na descrição do vídeo. Ele tem essa alça, eu utilizava ele pra levar as coisas do café da manhã na mesa. Então aqui eu colocava tudo que tinha no café da manhã. A manteiga, o requeijão, a geleia, uma caixinha de suco. E aí só com a alça eu pegava ele e servia na mesa. Então pra colocar na mesa e pra tirar, ele é perfeito e o preço dele é super baratinho. Aqui eu vou colocar o chocolate das crianças, mais iogurte. Assim também fica fácil e você vai ver depois como vai otimizar o espaço na geladeira. Adoro esse organizador giratório. Ela é uma bandeja giratória e você pode utilizar ela de várias formas. Embaixo ele tem esse pezinho de silicone que ele forma um antiderrapante. Então ele vai grudar, né? Fica fixo bem no vidro ali da prateleira. Ó, esses quatro pontos, você pode ter um dele, você pode utilizar na tua penteadeira pra colocar os pincéis, hidratante, creme ou embaixo da pia com os molhos, azeite, vinagre. Fica bem prático. Aqui eu vou colocar na geladeira com os produtos que a gente usa no café da manhã. Manteiga, suco, leite. Você vai ver como vai otimizar o espaço. Além de ser super prático, você não precisa estar enfiando a mão na geladeira. Você só rodou ali e pega o essencial. Geladeira toda higienizada. Agora eu vou começar a guardar as coisas. Aqui o meu dispenser de água, eu coloquei água, lavei ele e coloquei. Olha como otimiza o espaço esse suporte com alça. Nessa prateleira de baixo, eu vou colocar só os produtos que a gente mais utiliza no dia a dia pro café da manhã. Aqui vem a bandeja. O meu potinho de tapioca eu vou colocar atrás, ó, que sobrou um espaço. Olha como otimiza o espaço. Eu consigo utilizar aquele parte de trás e o da frente da geladeira com esses dois organizadores. Olha só como já otimizou bastante o espaço. A gente consegue visualizar toda a parte dentro da geladeira e já saiu toda aquela bagunça. Com três, apenas três organizadores. O de ovos eu coloquei ali em cima e nessa bandeja, nessa prateleira do meio, eu vou colocar os potinhos com sobras do almoço que também eu vou utilizar hoje. Agora a geladeira finalizada, ó, o tanto de espaço que eu otimizou. Aqui em cima eu deixei as bebidas, um potinho com azeitona com o líquido, o abacaxi, aqui eu deixei mais os lácteos, né, perecíveis, o frango eu transferi pra um pote bem menor que tava muita coisa, ó, o organizador de ovos. Aqui embaixo eu deixo mais acesso, até por ser a primeira prateleira, acesso pras crianças também, é a parte de café da manhã. Então, o mamão aqui eu já passei no papel filme, a uva higienizada no potinho ali, só não também porque já vai ser consumido recente. Atrás, aqui do giratório, ficou o pote de tapioca, ó, que a gente usa também no café da manhã. O pote de giratório ajuda bastante, se quer pegar esse aqui, só pega esse que tá atrás. Potinho de goiabada. Nossa, esses giratórios são ótimos pra vários tipos de organizações. É bem fácil de manter ele e otimiza muito o espaço. Troquei o meu potinho de bicarbonato, ó, duas colheres de bicarbonato, pra eliminar odores. E eu vou deixar, ó, lá no cantinho da geladeira. Lugar que não bata, que não atrapalhe. Ó, ficou bem certinho. E ó o tanto de espaço que a gente otimizou. Então, aqui embaixo, mais o café da manhã. Ali potinhos de almoço, né, tem arroz, tem feijão que eu vou utilizar no almoço. Me conta, esses também tem potinhos assim pra gente aproveitar o almoço. Ali alguns queijos que também eu vou colocar num outro pote. E ó, como tava antes e depois, né, como otimizou bastante o espaço da geladeira. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com os organizadores pra você conhecer e ter acesso. Esse daqui é perfeito, você pode também utilizar pro café da manhã. Ó, você pode tirar ele e colocar na mesa pra servir. Antes eu utilizava eles assim. Então aqui eu colocava o requeijão, a manteiga, o potinho com frios. E você tira, coloca na mesa e depois só volta pro lugar. Gostou? Deixa eu só tirar, ó. A geladeira tá avisando que tá com barulho. Deixa aqui nos comentários como que você faz a tua organização aí da geladeira. E se você gostou, já salva o vídeo. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.